Pedido 19.047 com 5 itens, valor de 120 reais, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é a catileia pão-de-açúcar pré-adulta com avarias de 25 reais, olha que bacana o preço dela, abaixou. Gente, eu acredito que a última unidade do lote, catileia pão-de-açúcar de 25 reais, é uma planta pintalgada, amarela, maravilhosa e muito aromática. Dá uma olhadinha lá no site se você ainda não reservou a sua, ou se você tem pedido pendente de pagamento, porque a pão-de-açúcar acabou, tá gente? Eu acredito que já acabou, dá uma olhadinha lá se ainda dá tempo de reservar, mas eu acho que já foi. Temos também a dendróbio amarela rosada pré-adulta de 10 reais, olha só como tá bonitinha, dendróbio amarelo rosada carrega de flores, tem uma cor e um aroma muito especial, tá por apenas 10 reais, pronta pra florescer, tá gente? Nesse tamanho aqui já tem chance de florescer nesse inverno que vai entrar. Temos também nesse pedido item muito especial, catileia pão-de-açúcar, a cerulha pré-adulta com avarias por 49,90. E eu tive uma surpresa muito boa quando eu peguei essa planta aqui, ó, pra filmar, gente. Essa porte, a cerulha aqui, tá com laste, deixa eu ver aqui, ó. Gente, olha quantos botões estão vindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto. Ela é uma planta de avarias, olha, a gente vai encher de flores isso daqui. Tá bem enraizadinha na bolacha de sanção do campo, olha como ela é grandona por 49 reais. A gente vai ver se consegue trazer mais, tá? Deixa eu mostrar ela paradinha assim de longe que dá pra ver melhor o tamanho. Vamos ver se a gente consegue trazer mais pra essa semana. Por último, temos aqui a Dendróbio Kingiano, pré-adulta de sementeira, por 14 reais, que é essa daqui. A N116 tá pronta pra florescer também. 14 reais na Kingiano, de vazinho cheio, gente, aproveita. Por último, nós vamos ter um brinde nesse pedido. A partir do dia 3 de abril, tá valendo uma promoção que quem fizer o pedido sozinho pelo site, sem a ajuda das vendedoras do WhatsApp, tá levando um brinde especial. Nesse pedido, estamos mandando uma catileia híbrida. Essa daqui é a Blazing Trit, aquela que a cor varia do amarelo até a cor vinho, gente. A planta tá bem encorpadinha, olha que legal, se você fizer o seu pedido pelo site sozinho, você vai levar um brinde bem bacana, tenho certeza que você vai gostar.